Você costuma almoçar ou jantar fora de casa? Tem muita gente que prefere ir até o restaurante ou ficar no fogão. Mas a crise tem mudado o hábito das pessoas. Tanto que os empresários do setor de alimentação aqui na região apostam em novos serviços para driblar o momento de queda no faturamento. Segurar preços e investir nas promoções. Neste restaurante, as apostas para não perder clientes têm dado certo. A gente procurou ir atrás dos fornecedores e também atrás de produtos mais acessíveis, preço menor. E também a gente tem procurado manter promoções. Por exemplo, o prato feito a 10 reais, temos o quilo. E se mesmo assim ela achar que está caro, ela pode ir num salgado. O salgado e o suco natural de laranja, ela pode ter aí um lanche por 6 reais. E seu José não é o único buscando por estratégias. Uma pesquisa do SEBRAE São Paulo aponta que 47% dos empresários do segmento de alimentação fora do lar pretendem implementar novos serviços neste ano para fugir das estatísticas negativas. Ainda de acordo com o levantamento do SEBRAE, que entrevistou 400 empresários no estado de São Paulo, 88% deles pretendem adotar a diversificação do cardápio para atender as mudanças de perfil da clientela. Quase 80% investem nas promoções. 64% apostam em produtos naturais. Já 61% pretendem adotar o serviço de delivery. E para a metade deles, a principal estratégia é vender marmitex. O segredo para fazer todas as ideias darem certo está no planejamento. Ele precisa conhecer o público que ele quer atingir com essas mudanças, com as inovações que ele está fazendo no negócio dele. E a partir do conhecimento desse público, buscar onde esse público está, onde que eu vou alcançá-lo, onde eu vou fazer divulgações que vai alcançar esse público. E a partir disso, oferecer produtos que ele percebeu que esse público está buscando, produtos novos que esse público quer. É justamente com o planejamento que Danilo está ampliando os serviços nesta tradicional churrascaria de Arasatuba. O local começou a oferecer marmitas a pedido dos clientes, oferecendo as refeições que eles conhecem bem. E agora vai inaugurar um espaço exclusivo para isso. O passo seguinte vai ser o serviço de delivery. Existem muitas outras marmitarias, por nome próprio de marmitaria mesmo. Nós estamos tendo uma extensão do rodízio de carnes, que é o nosso prato da casa, é o rodízio de carnes. Então estamos tendo essa extensão, que é, bem dizer, uma marmitaria, para se virar como que o mercado vem tratando a gente. Então a gente devolve com essas inovações.